Fala aí meus consagrados, meus queimadores de embreagem, trouxe hoje para vocês a famosa Milona e essa aqui é original, essa é uma rara F1000 que não tem motor MWM, motor sprint, motor camis, motor de Scania nada contra essas modificações em GiniSwap, mas essa aqui é original e vocês conhecerão esse carro em detalhes hoje com o Xanão já vai deixando o like aí, não cai o dedo e se inscreva no canal porque aqui tem vídeo quase todo dia essa é uma belíssima F1000 cabine simples, 1995 versão super, ela tem um motor 3.6, o famoso motor argentino Falcon quanto que está custando esse carro Xanão? 170 mil reais e ele ó, é candidato para pegar uma placa preta aí, daqui a dois anos ele está disponível na One Boss Collection em Goiânia barra Goiás Instagram na descrição caso você tenha interesse olha aqui na frente o farol Sib, originalzão, seta também original lembrando que os faróis antigos ó, são duros cara eles são muito mais resistentes e pesados também o para-choque, ai meu dedo meu consagrado o para-choque pronto para dar PT em algum carro atual com essa aqui é só esperar o contato, deixa acontecer e dá-lhe metal viu ai meu Deus do céu aqui não é metal não, só com o metal dessa F1000 dá para fazer uns mil Fiat Mobi, é muito metal essa é a roda aro 16 com a calotinha Ford pneu na medida 215, aro 16 duas faixas laterais, tem essa vermelha e embaixo tem o nome do veículo F1000 a cara dos anos 90 nessa faixa lateral aqui também F1000 o retrovisor enorme para não derrubar os motocas o famoso Santo Antônio todo de metal também o estepe vinha na caçamba do veículo esses ganchos são para você amarrar alguma coisa na caçamba essa é uma suspensão do tipo feixe de mola tá vendo que tem vários feixes de molas no vídeo do Cruze eu falei que o Cruze tinha feixe de mola gente, me desculpem tá, foi um erro nada a ver o Cruze tem eixo de torção feixe de mola é para caminhonete, caminhão e também estradinha para carregar peso olha a parte de baixo dessa caminhonete cara, olha como tá novo daqui a pouco eu vou mostrar a quilometragem desse veículo vocês vão ficar abismados tá muito novo, olha aí vocês estão vendo os Nudias da F1000 o bocal do tanque de combustível com capacidade para 112 litros de mijolina suco do dinossauro batizado lembrando que tinha versão a álcool também desse motor né nos anos 90 meu consagrado quando você não tinha dores crônicas nas costas existiam milhares de carros a álcool no Brasil né carro a gasolina e carro a álcool não flex o flex veio nos anos 2000 a lanterninha traseira bem simplona e bonita é claro para-choque traseiro ai e o emblema Ford aqui no canto vamos abrir a caçamba ai ai meu Deus que caçamba pesada bicho ó vamos treinar com o chanão se liga aí ó uuuh uuuh tá saindo da jaula o monstro meu consagrado essa é a caçamba com mais de mil litros de capacidade aproximadamente mil e cem ele não colocou o protetor de caçamba deixou assim originalzinho que troço pesado vamos abrir o capô dessa máquina aonde que é? ah aqui achei ai abriu o capôzão nossa senhora meu braço não aguenta não abri esse capô gigantesco de metal já era viu ah pelo menos ó tem essa molinha para ajudar a levantar o capô porque se não Deus me livre e guarde olha que capô gigante olha o tamanho do cofre do motor cabe aqui um V8 tão fácil hein cabe um motorzão de 10 litros aqui esse cofre está mais vazio que geladeira de solteiro motorzão 6 cilindros em linha 3.6 o famoso motor Falcon 2 válvulas por cilindro se você gosta de automobilismo sabe que esse motor Falcon ele é muito utilizado na fórmula carreteira é um campeonato argentino de carros do tipo bolha aonde eles pegam motores 6 cilindros Ford e Chevrolet carburados e fazem uma preparação impecável com um som absurdo e os carros andam que é uma barbaridade já esse aqui não né esse aqui tem 108 cavalos é aproximadamente 24 kgfm de torque que vem cedo vem a aproximadamente 1500 giros de rotação o 0 até 100 km por hora é na faixa dos 5 dias é acima de 20 segundos parece uma eternidade né é mas esse é um veículo feito para uma época aonde o tempo passava mais devagar aonde você tinha a oportunidade de respirar e observar a paisagem sem um maldito smartphone te mandando notificação toda hora pra você abrir o celular e ver absolutamente nada produtivo nada que vai melhorar a sua vida mas essa caminhonete F1000 precisava de mais potência naquela época por causa da concorrência por causa da D20 da Chevrolet e essa potência veio posteriormente depois eu falo disso olha lá dá pra ver até o câmbio meu consagrado olha lá o câmbio não tem manta acústica não tem nada ô capuzão pesado meu consagrado pra abrir você destranca na chave lembrando que tem que trancar o outro lado também não tem trava elétrica aqui e aperta o botão ó aperta o botão igual o carro atual né só aperta o botãozinho e abre o carro essa é a porta dele ó tem um soft touch aqui meio sem vergonha só aqui embaixo que é plástico duro olha aqui a maçaneta pra abrir a porta que interessante tem umas cerdas aqui esse é o puxador com porta chave o pino pra trancar o carro e aqui o ar condicionado dual zone se o motorista estiver com calor é só abrir o seu ar condicionado privativo olha aqui abriu a janelinha e o vento vem bem na tua cara o vento frio e gelado zoeira esse sistema de ventilação dos carros antigos era muito bom muito eficiente no entanto ele era perigoso também e com o tempo foi saindo dos carros olha aqui os emblemas da Ford a manivela pra subir o vidro esses são os bancos os bancos não financiam mais extintor os três pedais porque é um carro manual aqui é o freio de estacionamento ou freio de mão de pé aqui você puxa pra liberar o freio de estacionamento ali tem uma trava trava carneiro é uma trava pra carros antigos pro pessoal não levar o seu carro antigo embora porque não tem alarma não tem nada aqui atrás o vidrozão com a abertura traseira manual é claro não é igual o RAM que você abre no botãozinho iluminação interna somente uma estamos dentro da milona nossa vou ter que abrir essa janela aqui porque tá um calor tá um calor que meu Deus do céu gira gira a manivela já tentaram descer o vidro na manivela simulando que o seu carro tem vidro elétrico cara eu já fiz isso eu fazia isso quando eu tinha um Ford Ka 2012 era muito engraçado volantão de Kombi se o motorista tiver uma barriguinha mais avantajada dá pra você dirigir só mexendo a pancinha é você que fez aquela poupança ao longo das décadas olha aí ponto positivo vai poder dirigir a sua milona só com a barriguinha buzina buzina boa estridente gostamos empunhadura do volante não existe a mão vai sambando aqui no volante mesmo principalmente se estiver soada essa é a chave de seta e de farol alto quando acende farol alto tem iluminação no painel seta também tem indicação no painel de instrumentos inclusive ele indica seta esquerda e seta direita na esquerda do volante temos a chave de farol coloca farolete e farol baixo aqui você controla a iluminação do painel de instrumentos aqui a iluminação interna e ali aqui é o afogador vai afogar quencha não o afogador serve pra quê? pra facilitar a vida de donos de carros carburados quando o dia está frio quando está aquele frio o carro não pega aí você vai utilizando o afogador até o carro pegar e aí vai tentando várias tentativas até o carro ligar eu vou ter que movimentar a caminhonete aqui aproveitar e vou ligar ela ó pegou de prima e desligou dá uma aceleradinha ela até mexe ó o barulho dela barulho bonitinho né esse é o painel de instrumentos do veículo bem completo né pra época aqui na esquerda tem nível de combustível eu não sei se é temperatura do óleo ou pressão do óleo mas deve ser temperatura do óleo ali é o mostrador falso não tem nada ali aqui é a temperatura do veículo velocímetro marcando até 180 km por hora mentira a velocidade máxima era ali na faixa dos 140 km por hora esse é o odômetro do carro aqui se não me engano são 9 mil e pouco parece encorajador né mas tem que lembrar que esses carros antigos eles viravam eles viravam o odômetro o odômetro zerava quando passava dos 100 mil km então ele pode ter 109 mil ou 9 mil km aqui é o odômetro parcial que você zera você reseta apertando esse botão e na direita conta giros marcando até 6 mil giros inclusive ele tem ali uma faixa o verdinho que é uma faixa de eficiência do motor aqui é o limpador de para-brisa vamos ver se funciona o limpador chanão ó o esguicho está funcionando funcionando tudo meu brother esse é o sistema de ventilação do carro não é ar-condicionado é o sistema de ventilação do bólido aí você liga aqui ó ventilação vent aqui você controla a velocidade no high é o mais forte lá no low é o mais fraco aí você pode jogar o vento para os pés né para os pés da pessoa aqui é para o floor e death que aí ele manda para o chão e para a brisa e esse aqui é o defrost que é para desembaçar o para-brisa vou deixar aqui só a ventilação mesmo normal aí tem a ventilação normal né o vento que puxa e o warm o warm é quente era uma coisa interessante naquela época nem todo carro vinha ali embaixo tem o cinzeiro né o pessoal naquela época fumava mais que maré a turbo aqui tem o o acendedor o acendedor daquele cigarro que eles faziam com o fumo trevo se o velho fazia isso meu consagrado enrolava o fumo trevo aqui tem o porta luvas sem descida triunfal dá para trancar ele olha aí por dentro pequenininho né o porta luvas tem esse porta treco em cima ali tem o super da versão retrovisor interno que não é fotocrômico você vai sofrer com o farol alto dos cornos quebra sol grande mas sem espelhinho e o quebra sol aqui grande também mas sem espelhinho pqp do tipo fixo o retrovisor é touch screen você ajusta no toque mesmo no dedão touch screen coisa massa que eu achei a visibilidade frontal dessa caminhonete ela é muito alta você vê o capô inteiro ele é muito larga também olha aí aqui cara como ele é larga aqui dá para ir 3 pessoas o problema é que o passageiro do meio vai com o câmbio no meio não sei se é muito legal apoio de braço e a coxa esse é o câmbio manual de 5 machas lembrando que caminhonete com manopla gigante no tamanho de um taco de beisebol você tem que passar a marcha com força para mostrar que você é bruto ó assim passa assim ó quase quebrando o câmbio pra mostrar que você é macho alfa quase me esqueci que esse banco tem ajuste longitudinal ele vai pra frente vai pra trás mas tem que ter força aí aí tá vendo vai o banco inteiro aí bora lá meus consagrados engatar uma ré aqui engatar uma ré e bora lá trem grande gente meu deus do céu lembrando que essa aqui é uma caminhonete grande mesmo a categoria dela a categoria é caminhonete grande show meus consagrados vamos andar agora com essa milona opa morre não morre não minha consagrada ó nossa ela tá boa viu cheia de saúde ô consagrada consagrada né é uma consagrada cheia de saúde essa aqui virar aqui pro lado o bom é que você vê tudo olha aí vê tudo visibilidade frontal opa dá até uma cantadinha de pneu essa é uma caminhonete grande né a Ford que inaugurou o segmento de caminhonetes grandes no Brasil lá em 1957 com a F100 e em 79 eles lançaram a F1000 que é a sucessora da F100 em 79 essa caminhonete que vocês estão vendo é a segunda geração da F1000 lançada em 92 pra poder bater de frente com a D20 porque a Chevrolet D20 tava fazendo mais sucesso né na época lembrando que a D20 também é a sucessora da D10 outra caminhonete grande da Chevrolet antigamente né as caminhonetes grandes eram as mais vendidas nesse segmento de caminhonetes aí depois posteriormente vieram as caminhonetes médias como Ranger S10 Hilux e por aí vai opa tô pegando a manha da embreagem ainda vou virar aqui ó tomar cuidado é com o freio porque freio aqui não tem não mas que massa que carro interessante é muito alta a visibilidade é muito boa a altura do motorista também é muito boa você fica muito alto eu vejo o capô inteiro do carro por exemplo o cheiro de gasolina também tá invadindo a cabina aquele cheiro gostoso de gasolina de carro antigo que delícia ar-condicionado é esse aqui mesmo ele para de funcionar quando o carro tá parado ele não funciona e é uma caminhonete fácil de dirigir essa é a realidade é uma caminhonete muito fácil de dirigir a direção dela é hidráulica por exemplo a embreagem opa olha falando tô falando que é fácil né deixei morrer a embreagem tem que acostumar com ela ainda com a embreagem porque ela é bem alta a embreagem a direção é leve a direção hidráulica ajuda nisso mas é uma direção leve que caminhonete massa o volante tem uma folga é claro sempre tem esses carros antigos tem uma folga folga não né tem uma férias nesse volante o que esse carro tem de segurança Xanão Deus essa é a segurança só Deus mesmo não tem freios ABS não tem airbags não tem nada de segurança é só a mão do dono mesmo tem que dirigir com responsabilidade porque não tem nada aqui para te segurar tem só o cinto de segurança né lembrando meu consagrado se você está gostando desse vídeo você vai gostar também do cupom de desconto do Xanão no site olhonocarro.com.br clica aí no primeiro link na descrição desse vídeo para você ganhar 15% de desconto na sua próxima consulta veicular completa lá no site olhonocarro.com.br é só jogar a placa e sucesso você vai pegar todas as informações do veículo para não comprar um carro em birado motorzinho tem um ronco bonito mas ele perde só que se você jogar o giro para cima o giro alto ele já fica fraquinho ninguém rela no carro porque não tem como vai relar como é puro metal aqui ninguém rela todo mundo fica bem longe uma S10 atual cabine simples é do mesmo tamanho dessa caminhonete para ser bem sincero porque os carros com o tempo eles vão crescendo os veículos vão crescendo e hoje em dia uma S10 cabine simples é do mesmo tamanho que essa aqui o retrovisor desse carro é só você olhar para trás ela está durinha de suspensão eu acho que a quilometragem é original porque ela está muito sólida essa caminhonete os engates do câmbio a suspensão está tudo muito nos eixos sabe o ruim aqui é que os joelhos ficam muito flexionados olha aqui meus joelhos fica muito flexionado os joelhos ficam muito flexionados e aí é um pouco opa errei a marcha agora coloquei uma quinta ô gente me desculpa aí os joelhos ficam flexionados aí fica difícil você usar a embreagem lembrando que antigamente as pessoas eram mais baixas os carros eram feitos para pessoas mais baixas eu não mostrei a chave meus consagrados é essa aqui e é isso aí meus consagrados espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a Milona 1995 Supermotor 3.9 Falcon se você gostou deixa o like aí se inscreve no canal e também deixe o seu comentário mas sem xingar beleza? respeitando a mãe do consagrado próximo falou então até a próxima que o channel ilumine a vida de vocês e fiquem com Deus e aí e aí a e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma